Mulheres de Luta é um projeto que tem como missão criar e promover conteúdos de interesse geral, não restritos às pautas feministas, onde mulheres especialistas em suas áreas são fontes de informação, opinião e inspiração. Eu acho que eu realizei o meu sonho de ser atriz de cinema. Eu tive oportunidades, ótimas oportunidades no cinema, né? Lembrando que quando você pega um bom papel, você faz o papel com todo amor e carinho. Então, quer dizer, qualquer trabalho que me dá amanhã, eu quero fazer o melhor possível. Porque toda a vida eu quis ganhar dez. Posso acordar às três da madrugada com uma ideia maravilhosa. Levanto, vou para o meu computador ali no meu pequeno escritório, escrevo, volto para a cama. É normal, não tenho aflição, não tenho horário. Criar um desafio que eu tenho a cada momento que vencer. E isso é divertido, isso é bom, é um lado prazeroso. O projeto foi idealizado em 2015 pela cineasta Vanessa de Araújo Souza, com o objetivo de mostrar para a sociedade a força do protagonismo feminino e a legitimidade da luta por direitos e representatividade. Até o momento, já produziu obras para os canais de NT, Curta, Cine Brasil TV, Prime Box e Fashion TV, além de oficinas e eventos online com mulheres difundindo saberes. Essa busca pela palavra que caiba no texto ou pela palavra que diga o que o personagem quer dizer ou que diga sobre o personagem, esse é também o exercício da literatura. O site mulheresdeluta.com.br é uma plataforma de conteúdo digital gratuito, com canais de comunicação disponíveis para trocas entre o público e a equipe Mulheres de Luta. As horas do dia da maioria das pessoas são divididas entre trabalho e tarefas, redes sociais, filmes e séries, ouvir música, ler, entre outros. O que insere o projeto Mulheres de Luta na indústria da atenção. Entretanto, ao contrário de muitos selos digitais, nosso objetivo não é disputar o tempo de consumidoras e consumidores de conteúdo, e sim ser o fator agregador, presente no conceito de sororidade em um posicionamento da sociedade civil, equidade de gênero e representatividade. O formato digital e gratuito dá ao público a chance de adquirir o conhecimento, que é seu por direito. Mais do que metalinguagem, as Mulheres de Luta colaboradoras do projeto constantemente empreendem o debate sobre toda e qualquer questão relativa à mulher no mundo. Aprender com o passado e descobrir novas experiências enquanto olhamos para o futuro nos faz pensar novas formas e relações sociais. Eu vejo o mundo com olhos de mulher e eu tenho uma posição no mundo de mulher, esmagada pelos preconceitos, batalhando, sobrenadando a inferioridade que querem me impor. Mas eu sou uma mulher. Acreditamos que o projeto Mulheres de Luta seja uma ferramenta poderosa na conquista da equidade de gêneros e a tecnologia está aí para ajudar nessa batalha. Junte-se a nós! Mulheresdeluta.com.br Mulheres de Luta Mulheres de Luta